7 horas da noite e agora o halloween aqui no universo studio tudo está voltado para halloween o mapa também é diferente e foi feito justamente para atrações de terror vou mostrar um boquinho para vocês acabamos de sair em primeira atração caramba muito jogo Dá o medo do cara. Toda hora parece um cara diferente. Por mais que a gente não conheça o seriado, o filme. É sinistro. Muito show. Parece muito real. Vale a pena mesmo. Imagina o dos Jogos Mortais. Espero que o dos Jogos Mortais a gente consiga ir. Porque é o único que a gente conhece aqui dos Estados Unidos. Vamos lá. Caraca, muito perfeito. Muito show. Não percam. Venham aqui na época do Halloween. Vale muito a pena. Aí é graça, hein? Vale? Obrigada. O que eu vou pedir para você? Hot dogs. Seat plate. Com chili e cheese. Com graça. A parte do banheiro é muito igual, o cara morto lá com a corrente no tornozelo, é idêntico. Muito bom, muito bom. Aí, ó. Não sabemos qual a gente foi, só que só sabemos que foi das duas bonecas, assassina, caraca, mano. Não é que dá medo, é porque dá uma preensão, não sabe o que vem na frente. Assusta? Assusta demais. Muito chão, muito chão. Não é doido. Durante o Halloween, pessoal, tem o chamado Square Zones. São zonas do parque que tem os personagens todos mascarados, os zumbis, muito legal. De primeira tem lá no início do parque, aí tem outras zonas aqui dentro. Aqui pra parte de Nova York, ali pra parte da montanha russa, lá da múmia. E aqui a leitura tá quebrada já, ó. Peguei. A gente vai procurar. O que é que é que é a viola? Vai finalizar a noite, 11 horas da noite mais ou menos tá saindo, fomos na Rocket à noite, sensacional, single riders e sem fila, perfeito. E eu tô finalizando aqui na Scary Dogs, aqui no início do universo studio. Olha aqui ó, olha aqui ó, muito legal, muito legal, recomendação número 10 pra vocês, vem, olha isso, olha isso. Muito legal, olha, olha isso pro meu amigo, isso aqui dá muito medo ó. Se inscrevam no canal pessoal, por favor, pra fortalecer o canal, curtam o vídeo se vocês gostaram, compartilhem com os amigos, compartilhem com todo mundo que vocês querem mostrar essa experiência. Me convidem, venham no Halloween daqui, muito perfeito. Um abraço, até a próxima. Pra quem ficou até o final do vídeo, a dica é a seguinte, existem músicas secretas lá na Rocket, vocês precisam verificar com o pessoal lá que tá ajudando, se ajudando lá. Muito legal, eles dão um papel e eu acho que é um código diferente quando você vai teclar lá na tela, muito top. Então, verifiquem isso aí e escolha uma música diferenciada. Falou!